E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E depois de muito tempo de espera, finalmente o WhatsApp lançou o recurso Comunidades no Brasil. E nesse vídeo você vai aprender como criar a sua comunidade com até 5 mil membros. Então antes de eu mostrar para vocês todo o passo a passo de como criar a sua, é importante aqui dizer o que é uma comunidade e explicar um pouco do recurso para vocês. Basicamente a comunidade serve para agrupar os seus grupos em um só lugar. Com ela você consegue organizar os seus grupos do mesmo assunto e enviar mensagem para todos de uma só vez. Esse é um recurso bastante semelhante com as listas de transmissão, só que em grupos. Dando aqui um exemplo, vamos supor que você seja administrador de vários grupos do seu condomínio onde você mora. Você pode reunir todos esses grupos com todos os moradores em uma comunidade. E com isso você consegue se comunicar com todos os membros de uma só vez. Com isso explicado, vale dizer que você pode adicionar até 50 grupos e até 5 mil membros no grupo de aviso da comunidade. Um detalhe importante é que você só pode adicionar grupos do qual você é administrador. E com isso tudo já explicado, bora conferir o passo a passo completo de como criar a sua comunidade. Então na primeira etapa você vai abrir o WhatsApp na Play Store, vai verificar se existe uma atualização e vai atualizar para a última versão do aplicativo. Então com o aplicativo aberto, você vai notar um novo botão aqui na parte superior. Você vai tocar nele e aqui ele vai dar essa tela. Apresentamos as comunidades. Organize grupos relacionados e envie avisos com facilidade. Então você vai tocar aqui para poder criar a sua comunidade. Então na primeira etapa você vai definir o nome e uma descrição para a sua comunidade. Então eu coloquei aqui o nome comunidade teste e aqui na descrição coloquei aqui comunidade para teste de vídeo. É opcional, mas se você quiser também é possível definir uma foto de perfil para a sua comunidade. É só eu tocar em cima e aí você pode tirar uma foto agora com a câmera ou selecionar uma já tirada da galeria. Então eu peguei aqui essa imagem, vou clicar aqui em ok. Pronto, já consigo definir ela aqui para a foto da minha comunidade. Agora eu vou avançar para a próxima etapa clicando aqui na parte inferior. E então aqui chegamos na parte importante, onde você vai adicionar grupos para a sua comunidade. Se você ainda não tem nenhum grupo para ser adicionado aqui, você tem um recurso para poder criar um grupo agora. Então você clica aqui, coloca o nome do grupo, avança e adiciona os membros desse grupo. Ou então você pode já adicionar os grupos criados. Então você clica aqui em adicionar grupos e seleciona os grupos que você quer colocar aqui para essa comunidade. Então ele vai listar aqui os grupos que você é administrador e você pode estar adicionando aqui. Depois de selecionar os grupos é só clicar aqui para poder avançar. Feito isso então ele já vai mostrar aqui para você os grupos desta comunidade. Então agora é só tocar aqui na parte inferior novamente. E pronto, a comunidade já está criada. Então aqui ele mostra quantos grupos estão adicionados nessa comunidade. Você pode adicionar novos grupos sempre que quiser clicando nessa opção. Vale dizer que quando você adiciona um grupo para uma comunidade, todos os usuários daquele grupo recebem a notificação que o administrador adicionou este grupo e os participantes para a comunidade. Assim como eu estou mostrando na tela para vocês. E se você quiser, você também pode convidar participantes direto aqui para a sua comunidade. É só clicar aqui e ele já vai gerar aqui para você um link de convite para você convidar outras pessoas para participar da sua comunidade. Se você quiser é só tocar aqui em compartilhar link. E aí você pode enviar em outras redes sociais ou até mesmo no WhatsApp. Então eu vou selecionar este contato aqui e vou estar enviando o convite para ele. Uma outra coisa que você pode fazer também é adicionar administradores para a sua comunidade do WhatsApp. Então tocando aqui nos três pontinhos e vindo até a opção ver participantes, ele vai listar todos os participantes aqui da sua comunidade. Ele já lista aqui eu como criador da comunidade. E se você tocar em cima de um participante, ele já vai dar para você a opção para promover essa pessoa para administradora também dessa comunidade. Tocando em OK, você já consegue defini-la como administradora. E aí quando você volta aqui no recurso de comunidade, você já vai ver a comunidade que você criou com todos os grupos que estão vinculados a ela. Para poder enviar mensagem na sua comunidade é bem simples, basta você vir aqui no grupo de aviso, toque em cima. E aí você pode colocar sua mensagem aqui. Mandei aqui um olá. Essa mensagem será encaminhada para todos os grupos que estão vinculados a essa comunidade. Então acaba facilitando bastante a sua comunicação. Agora eu quero mostrar para vocês o que acontece quando um membro da comunidade recebe uma nova mensagem. Veja só. Então pessoal, estou aqui em WhatsApp do membro da comunidade para mostrar para vocês. Então quando eu recebo mensagens, ela vai aparecer aqui nas conversas ou até mesmo aqui na guia de comunidades. E aí tem duas diferenças. No grupo que está vinculado à comunidade, eu posso abrir aqui e posso conversar normalmente, mandar mensagem, tudo continua funcionando igual era antes. Agora na comunidade, quando eu recebo a mensagem, vai mostrar aqui na parte superior o nome comunidade. Aí eu toco em cima e aí eu consigo ver aqui as mensagens. Aqui vale dizer que somente os administradores podem enviar mensagens. Então aqui você consegue receber todas as mensagens dos administradores da comunidade. Mas você não consegue conversar por aqui. E é basicamente assim que funciona esse recurso. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado e que tenha tirado as suas dúvidas sobre essa funcionalidade. Se você gostou, deixa o gostei. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. Não esquece de comentar aqui embaixo também o que você achou dessa nova função e se você vai utilizá-la. E não precisa sair do canal não. Tem outros dois vídeos aqui de WhatsApp para você clicar e conferir. E clicando aqui você se inscreve. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.